Alô, Fuliba de Itagapula, chamei a nata do samba de samba pra cantar, hein? Vai vendo! São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, reduto do samba, São Paulo és a luz do meu cantar, lalaiá. São Paulo transmite alegria, São Paulo transforma emoção, São Paulo com horas do meu coração. É São Paulo, vem comigo, São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, reduto do samba, São Paulo és a luz do meu cantar. São Paulo transmite alegria, São Paulo transforma emoção, São Paulo com horas do meu coração. Tem tanta escola de samba em samba pra quem quer sambar, temos as comunidades segurando a chama do samba pra não sambar. Tem samba bom lá na leste e na norte e na oeste, na sul, vejo a lua prateada, ilumina a madrugada, e o poeta em verso e próxima, se inspira no céu azul. Tem São Paulo, São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, reduto do samba, São Paulo és a luz do meu cantar. São Paulo transmite alegria, São Paulo transforma emoção, São Paulo com horas do meu coração. Samba recebe sambista, artista, notícia e africano, acolheu o português, o francês e o italiano. São Paulo é mais. Em São Paulo se concentra, a maior mistura do nosso Brasil. Alô, Jumim! Alô, Jumim! A sua favela elite, o povo samba de boa, muitos devem seu sossego para a terra da caroa. Vem comigo! São Paulo, São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, reduto do samba, São Paulo és a luz do meu cantar. São Paulo transmite alegria, São Paulo transforma emoção, São Paulo com horas do meu coração. São Paulo recebe sambista, artista, notícia e africano, acolheu o português, o francês e o italiano. Em São Paulo se concentra, a maior mistura do nosso Brasil. Da favela elite, o povo samba de boa, muitos devem seu sossego para a terra da caroa. São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, reduto do samba, São Paulo é a luz do meu cantar. São Paulo transmite alegria, São Paulo transforma emoção, São Paulo com horas do meu coração. São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo, celeiro de bamba, São Paulo e celeiro de bamba. Canta e chope em Pirituba, Osasco, Barra, Funda e Mutabuão São Paulo, por favor, é o seu chão de graça Vestes, Maia, Jardim, Verona, Itaquera, Vila, Mateus e Vila Carrão São Paulo, por favor, é o meu coração Catarina, Brasilândia, Cachoeirinha e Capão São Paulo, por favor, é o meu coração São Paulo, São Paulo, mora no meu coração São Paulo, tu moras no meu coração São Paulo São Paulo, mora no meu coração São Paulo, mora no meu coração